E aí, raio de sol? Vamos começar mais um passo a passo de blogueira, ó. Primeiramente, eu vou usar esse Prime que foi colhido nos Alpes Suíços. Exclusivamente para mim. Você, ó, que lute, meu amor. Tô basiquíssima hoje. Vou usar só uma canada de base. Tá, peraí, mais um pouquinho. Ai, tô toda arrepiada. O reboco veio. Hora do contorno. Mas, gata, ó, tem que dar uma limpadinha nesse pincel, porque tá dura igual pedacinhos de pau. Eu tenho que passar pó na cara inteira, mano, porque se eu não passo, eu sozinha abro uma fábrica de óleo de cozinha, ó. Agora no olho, eu vou tacar um pouco de glitter, porque glitter resolve tudo. Inclusive, tem gente que podia comer glitter, né, pra ver se resolve. Hora do iluminador, fofa. Meu, um decorrente é o sol. Ele olha pra mim e fala, oh, girl! E aí, raio de sol? Vamos começar mais um passo a passo de blogueira, ó. Primeiramente, eu vou usar esse Prime, que foi colhido nos Alpes Suíços. Exclusivamente para mim. Você, ó, que lute, meu amor. Tô basiquíssima hoje. Vou usar só uma canada de base. Tá, peraí, mais um pouquinho. Ai, tô toda arrepiada. O reboco veio. Hora do contorno. Mas, gata, ó, tem que dar uma lembradinha nesse pincel, porque tá duro igual pedacinhos de pau. Eu tenho que passar pó na cara inteira, mano, porque se eu não passo, eu sozinha abro uma fábrica de óleo de cozinha, ó. Agora no olho, eu vou tacar um pouco de glitter, porque glitter resolve tudo. Inclusive, tem gente que podia comer glitter, né, pra ver se resolve. Hora do iluminador, fofa. Meu, um decorrente é o sol. Ele olha pra mim e fala, oh, glitter! E aí, raio do sol? Vamos começar mais um passo a passo de blogueira, ó. Primeiramente, eu vou usar esse prime que foi colhido nos Alpes Suíços. Exclusivamente para mim. Você, ó, que lute, meu amor. Tô basiquíssima hoje. Vou usar só uma canada de base. Tá, peraí, mais um pouquinho. Ai, tô toda arrepiada. O reboco veio. Hora do contorno. Mas, gata, ó, tem que dar uma lembradinha nesse pincel, porque tá duro igual pedacinhos de pau. Eu tenho que passar pó na cara inteira, mano, porque se eu não passo, eu sozinha abro uma fábrica de óleo de cozinha, ó. Agora no olho, eu vou tacar um pouco de glitter, porque glitter resolve tudo. Inclusive, tem gente que podia comer glitter, né, pra ver se resolve. Hora do iluminador, fofa. Meu, um decorrente é o sol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.